Fala galerinha, beleza? Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente está indo ali para o Belisco Azul, só para fazer uma coisa bem rapidinho. A gente só quer descobrir quanto tem de vida o macacão, o chefe macacão Megapitecos no médio. Então vamos encaminhar ali, vou fazer um corte rapidão e quando a gente estiver invocando o Megapitecos, eu volto. Segura! Beleza, galera? Estamos de volta aqui para invocar o macacão no médio. Falta um troféu aqui, ainda não, falta detalhes, já vamos colocar ali. E vamos iniciar aqui, vamos sumonar o Megapitecos só para nós descobrir quanto que ele tem de vida. Não temos intenção nenhuma de matar, estamos eu aqui, o Jean-Pérez e o Tamina, peladinhos no frio aqui, invocando ele. Só para nós descobrir quanto ele tem de vida para a gente se preparar. A galera e o Jean e o Tamina, eles fazem bem certinho as contas das armas, o que as armas dão de dano e quantas munições e o tipo da arma que precisa para conseguir matar o bicho. Então hoje a gente vai lá para descobrir quanto tem de vida e para futuramente estar aí matando ele, estar indo tentar matar ele. Gerado o portal, então agora é só aguardar e ir para o pau ali para ver quanto que tem de vida esse macacão. Estamos só com o Super Spyglass aqui que vai nos mostrar quanto ele tem de life e vamos aguardar então ser transportado para a arena. E vamos lá. Aquele chalico ali vai para o sacrifício, não é só para o macacão não agrar direto em nós. Vamos ver então quanto que ele tem, 550 mil de vida. É considerável, né? E veio, olha só. Agora então é só esperar morrer. Ficar correndo aqui para tentar prolongar um pouquinho a nossa vida, só para a diversão mesmo. Vamos fugir, vamos ver atrás de quem que ele vai. Adivinha só, atrás de quem que ele vai, quem que ele vai escolher. Olha a pedra voando. E veio ele. Só esperar então tomar a paulada aqui e morrer. Vamos ver quanto que ele arranca de dano quando ele for me matar. Aí é, pula. Foge, Slipper. Pedra voando. Quando ele dá essas batidas no peito, ele está sumonando os macacos dele, né? Foge, tranquilo. Se foi a estamina, agora é a morte. É, 124. Não apareceu ali quando ele me deu de dano. Mas é isso aí. Bom, pessoal. Esse vídeo foi só realmente para a gente vir até aqui, junto com nossos amigos, a Leotamina e o Jampede. Obrigado para eles. Para nós poder descobrir quanto esse bichão tem de vida para a gente futuramente vir aqui e matar ele. Lembrando que o Megaptecos, esse que a gente invocou, é no médio. Então, assim que a gente matar ele, vamos desbloquear alguns dos engramas do Tech Tier. Agradeço a você que assistiu até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like. É isso. Um abraço. Até a próxima. E fui! Tchau.